Olá, consultor e consultor de beleza natura, vem dar uma olhadinha nas oportunidades imperdíveis e exclusivas da revista Interativa. São mais de 60 itens com até 50% de economia. Confira! Ah, e você escolhe como o cliente irá finalizar o pedido, direto do espaço digital ou enviando para o seu WhatsApp. São muitas oportunidades. Para visualizar, acesse agora mesmo a revista Interativa do Ciclo 14 através do teclado Natura ou no app Consultoria e Minha Divulgação. Clique na barra superior Promoções, vá em Promoções Exclusivas e compartilhe com seus clientes. Boas vendas e até o próximo vídeo!